Canoeiro, canoeiro, olha o remo da canoa Canoeiro, canoeiro, olha o remo da canoa Olha lá seu canoeiro, o mar não é da toa Olha lá seu canoeiro, o mar não é da toa Canoeiro, canoeiro, olha o remo da canoa Canoeiro, canoeiro, olha o remo da canoa Olha lá seu canoeiro, o mar não é da toa Olha lá seu canoeiro, o mar não é da toa Meu cavalo marinho, eu não posso andar a pé Meu cavalo marinho, eu não posso andar a pé Eu fui e eu vou no balanço da maré Eu fui e eu vou no balanço da maré Meu cavalo marinho, eu não posso andar a pé Meu cavalo marinho, eu não posso andar a pé Meu cavalo marinho, eu não posso andar a pé Meu cavalo marinho, eu não posso andar a pé Meu cavalo marinho, eu não posso andar a pé Meu cavalo marinho, eu não posso andar a pé Meu cavalo marinho, eu não posso andar a pé Meu cavalo marinho, eu não posso andar a pé Meu cavalo marinho, eu não posso andar a pé E assim eu vou bebendo a maresia do mar Meu pai perdeu, perdeu e não viveu Minha mãe perdeu e não sei se vai lhe dar E assim eu vou bebendo a maresia do mar E assim eu vou bebendo a maresia do mar Salve aos marinheiros Salve aos marinheiros Salve aos marinheiros